A noite está fria Me abraça e me beije Deixe o futuro pra pensar depois Não digas nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado o que importa sofrer Porque eu levo a certeza que um dia amei você A noite está fria Não deixe o teu corpo sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços quero dormir Me abraça e me beije Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado o que importa sofrer Porque eu levo a certeza que um dia amei você Amei você Amei você Amei você